Eu queria mandar um recado para todo mundo que está em casa agora, que essa pessoa que o, posso falar na câmera 1, que o Lucas foi visitar, essa pessoa há muito tempo, eu não me lembro, Lucas, se mandou uma carta, o que foi na época. Eu sei que chegou um pedido para eu visitar o tio do dog, porque ele tinha uma Towner, na época, que é o carro pequenininho, e ele não estava conseguindo pagar a mensalidade da Towner. Exatamente. Aí, eu fui lá, são pequenas dicas, que muitas vezes você fala assim, poxa, eu vou gastar muito para isso. Não, são pequenas coisas que no comércio, a gente dá uma diquinha daqui, outra de lá, faz isso, faz aquilo, acaba dando certo. O Lucas foi mostrar essa história. Podemos mostrar agora, Denis? Denis, podemos mostrar agora essa dica? Pode, Denis? Pode? Então, vamos agora, vamos ver e depois a gente comenta tudo. Vamos embora, vamos ver então. Olá, meus amigos! Hoje eu vou mostrar uma história surpreendente, uma história motivadora, que você aí de casa, com certeza, vai ficar emocionada. Presta atenção, pensa comigo. Você, parabisa. Parou. Pensa comigo. Você aí de casa. Você trabalha durante nove anos, seguidos numa empresa. Depois de nove anos trabalhando, seguidos, você vai pedir o quê? Você vai pedir férias, né, ô Duartinho? Férias, fala comigo. Férias, todo mundo vai pedir férias. Essa é a história do seu José Antônio. Depois de nove anos trabalhando, seguidos numa empresa, ele pediu férias e durante essas férias, ele e a esposa chegaram a uma conclusão. Cansei de trabalhar para os outros. Eu quero ser dono da porcaria toda. É isso aí que o José fez. Ele meteu o pé na porta e falou, tchau, empresa. A empresa deixou a empresa e resolveu abrir uma lojinha de hot dog. Na verdade, lojinha, parece que a gente está falando aí de, realmente, de uma, quatro paredes, né? Não, não, não. O seu José Antônio pegou uma vanzinha pequenininha, olha, quase sem espaço nenhum, e montou o seu sonho. Foi vender cachorro quente na rua. O famoso hot dog, o dogão completo. Só que o José Antônio começou sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Mas ele tinha sonho, ele tinha garra, ele tinha força de vontade e, é claro, ele tinha uma receita infalível, vender cachorro quente, já imaginou? Pois bem, ele começou lá super humilde, na sua vanzinha pequenininha, até que ele encontrou uma pessoa maravilhosa, o homem mais bonito do Brasil, o apresentador mais galã do mundo. É claro, ele encontrou com o Edu Guedes, o nosso chefe. O chefe Edu Guedes foi lá, fez uma reportagem com ele e o presenteou. Pois é, ele levou equipamento, ele levou uniforme, deu uma logo, mostrou, olha, você é o tio José, o chefe Edu Guedes, deu mais dicas. Por exemplo, olha, você tá trabalhando sozinho, ô José, coloca mais gente pra trabalhar com você. Vamos aumentar aí essa venda, esse número de cachorro quente por semana. Vamos sair de mil, vamos vender cinco mil, dez mil. E o seu José Antônio ouviu o que o tio Edu Guedes trouxe pra ele. E agora resta dúvida, será que ele seguiu as dicas do Edu Guedes? Duartinho, vem comigo, que parece que o seu José, o tio do dog, ele tá aqui na esquina, tá? Vamos tentar fazer surpresa, beleza? A gente não combinou nada, a gente vai gravar agora, na hora, na raça e na coragem. Simbora, vem comigo. Olha aí, rapaz, tem até televisão, olha, tem até televisão pros clientes. Será que tá bom demais? Vamos lá, ó. O melhor dog de São Paulo. Dá só uma olhada nisso, o melhor dog de São Paulo. Vamos ver se o seu José tá aí pra falar com a gente. Com licença. Boa tarde, tudo bem? Bem, querido. Boa tarde. O senhor, o seu José? Sim. Prazer em conhecê-lo, tudo certinho? Tudo certinho. Seu José, conta pra mim, há quanto tempo o senhor vende hot dog? Há onze anos e meio. Onze anos e meio, né? E o senhor, alguém me disse que o senhor começou lá atrás, vendendo dentro de uma towner, né? Dentro de uma towner, isso mesmo. Pequenininho, né? Pequenininho. E aí, como foi isso? Ah, cara, foi uma transformação da minha vida, assim, entendeu? Foi? Sai do nada, aqueles negócios... Você tem projeto de vida, mas você não tem o dinheiro. De repente, você tem pra... Você vai... Não, eu só tenho isso aqui, eu tenho que apostar nisso. Sim. Uma bala só na agulha, e você não pode errar. E deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E se o senhor é... O senhor teve alguma ajuda? Eu sei, ó, eu pesquisei a história do senhor. Parece que a sua esposa e o senhor tiveram essa ideia durante umas férias, não foi isso? Isso mesmo, isso mesmo. Foi isso aí. Isso. E além da sua esposa, que deu esse empurrãozinho, quem mais te ajudou? O Edu Guedes. Ah! Esse é o cara, esse aí... O Edu Guedes te ajudou? O Edu Guedes, esse me ajudou muito. Então, olha, eu não vou esconder o jogo. Certo. Sabe de onde eu sou? Da Bandeirantes. E eu sou da Bandeirantes, do programa do Edu Guedes. Ah, que legal, cara, que legal, que legal, que legal. O Edu Guedes veio aqui pra revisitar o senhor e pra saber como é que o senhor anda depois de tanto tempo. Cara, eu tô muito bem, graças a Deus. E hoje, assim, ó, quando ele veio aqui, eu tava com a tal, né? Aí já passei... Depois que ele veio aqui, eu montei uma Kombi, fiquei seis anos com ela. Agora eu montei esse food truck aqui, que é um food truck verdadeiro. Tá um ano que eu inaugurei, tá muito bom, graças a Deus. Apesar de tudo essas coisas aqui que aconteceram, mas eu não posso reclamar. Que demais. Já tô aí com 80% e gostaria um dia que ele pudesse vir aqui. Eu não sei se ele pode, mas se pudesse, eu queria... Além dele poder vir, eu também tenho um convite pro senhor. Ah. A gente tá te convidando pra ir lá no nosso programa, pra ensinar como fazer o verdadeiro hot dog, que olha, parece que é o melhor hot dog de São Paulo, tá ali, tá dizendo ali. O melhor hot dog de São Paulo. É, legal. O senhor topa? Topa, mas eu tô aqui com muita emoção, viu? Tá emocionado? Tô, tô. O senhor tá chorando mesmo? É, porque no começo foi muito difícil. Chegar isso hoje, pra mim é uma coisa assim que... Você me desculpa, mas é que... É tranquilo. É... É muito legal, cara. Ele gosta muito do senhor, sabia? Eu também gosto muito dele. Tem muita gratidão. Já tentei achar ele várias vezes, tipo assim, amigos meus. Mas legal. Seu José, a gente tá estreando esse novo programa do Edu na Bandeirantes. Certo. E uma das primeiras pautas que a gente decidiu junto... Pauta é quando a gente vai... O que a gente vai gravar? Pauta, o nome disso é pauta. E uma das primeiras pautas foi uma exigência do seu Edu, que a gente viesse te visitar. Ah, legal. Viesse convidar o senhor pra também ir no nosso programa pra ensinar o hot dog, porque ele gosta muito do senhor. Eu faço questão. Eu faço questão de ir, porque ele é um cara que mudou a minha vida. E quando o seu Edu conheceu o senhor, o senhor tava dentro de uma town, né? Vendia mil hot dogs por semana. Como é que tá hoje em dia? O senhor ainda vende mil hot dogs por semana? Hoje eu não vendo mil. Hoje eu vendo uma média de seis, sete mil. Meu Deus! Por aí. Seis, sete mil hot dogs? Sete mil hot dogs. E foi ele que te deu a dica de você colocar outras pessoas pra trabalhar com o senhor, né? E foi isso mesmo. Na época eu trabalhava sozinho, e ele chegou aqui e falou, Zé, você trabalha só? Eu falei assim. Aí ele falou, Zé, a pessoa que fica, é que trabalha só, ele não cresce. Ele nunca vai poder ficar doente, nunca pode sair de férias, então você tem que pôr gente pra você crescer. Foi aí que a ideia foi. E olha, só pra ficar bem claro, nada disso aqui foi combinado, né, senhor José? Não, não foi. O senhor nem sabia que a gente ia vir. Não, eu não sabia. Bom, mas eu tenho uma missão hoje. Hoje o Edu veio aqui e pediu pra que eu viesse rever o senhor, saber como o senhor anda, saber como estão as coisas, e pediu que a gente apresentasse agora, aqui ó, na nossa matéria, o lanche Edu Guedes, que parece que tem o Edu Guedes aqui no cardápio. Se tem o Edu Guedes, eu faço questão que vocês provem pra você falar pra ele se é bom ou não. A gente pode ver como é que é feito? Pode. 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 Música Chegou a grande hora, a hora do veredito, vamos experimentar o Edu Guedes, vamos ver se o Edu Guedes é bom. Olha, já pedi pra fazer aqui uma divisória, que eu tô de regime, pode não parecer, mas eu tô. Mas também não parece, né, Duartinho? Não parece não. Ô, Duartinho, que isso? Ó a maldade comigo, então vambora. Vamos lá, nossa! Olha o que tem aqui, rapaz, isso aqui tá bom demais, prensar, bom. Então, olha, pela primeira vez durante essa matéria, eu vou tirar a minha máscara, mas é por segurança, pra eu poder me alimentar. E vou comer esse dogão delicioso. Eu acho que eu vou engordar bem nesse programa aqui. Mas olha, posso falar uma verdade? Não tem coisa melhor do que você se deliciar com uma comida boa. Esquece o peso, esquece tudo. Viva a comida, gente. Comer é bom demais. Muito bom, gente. Então, eu vou terminando por aqui, eu e o Edu Guedes, e também, é claro, o tio do dog, o melhor dog de São Paulo. Você viu a história dele, não viu? É linda demais, não é? É pra gente se emocionar e criar fé e esperança, que é o que mais importa. Os momentos são difíceis, mas as soluções vêm. É só crer e ter fé. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. E de volta pro estúdio. Vou comer, né? Oh, Lucas, que coisa bacana. Parabéns. Parabéns pra gente. Muito legal. Gostou, Aninha? Gostou? Muito legal. Muito, parabéns. O tio do dog, por fazer um cachorro quente maravilhoso. Deu água na boca. E o que eu acho bacana? A gente não combinou nada realmente com ele, mas eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas pedindo pra eu revisitá-lo. Então, eu achei que essa era a oportunidade de você ir lá. Vamos convidar ele um dia pra vir aqui. Já pode marcar. Nossa produção já pode marcar. E aí a gente vai dar dicas diferentes. Lucas, quais são as dicas que você acha que a gente, de repente, pode ajudar? Que você viu lá? Que a gente pode ajudar outras pessoas que, por exemplo, ou vendem cachorro quente ou vendem alguma outra coisa? Que você viu e falou, poxa, isso serve. Pode motivar uma outra pessoa. Maravilhosa a questão, Edu. O que eu mais vi ali, que surtiu efeito na vida do seu José, do tio do dog, foi ele ter realmente um uniforme, um padrão, uma marca. Ele tem uma logo. Ele não tinha marca. Agora eu lembrei. Não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele não tinha marca, né? Era só um pedaço de papel numa cartolina escrito tio do dog. E agora ele é conhecido como tio do dog. Virou uma marca, isso ficou famoso, principalmente na zona onde ele trabalha. Ali no ambiente, todo mundo passa, é tio do dog, é tio José, todo mundo fala com ele. Que bacana, a gente fica muito feliz. Criar isso, eu acho que é muito importante. Uma coisa que eu achei, me chama atenção também, agora você falando, a gente lembra, o que aconteceu? Ele estava lá sozinho, Aninha, ele fazia uma coisa, daí ele corria para fazer outra e eu percebi que ele perdia muito tempo nas atividades. E quer queira ou não, não é tão bacana você manusear dinheiro, daí você faz uma coisa, faz outra. Então, a gente muitas vezes, a gente tem, a gente acha, ou por receio, ou por medo de ter uma outra pessoa e dividir, ou dividir com uma outra pessoa, que a gente vai perder aquilo. E na vida não é assim, né? Quem divide, multiplica. É, a gente tem que ser generoso, né? Sim. Muitas vezes, sei lá, a pessoa fala assim, poxa, o Lucas é um menino espetacular, incrível. Eu posso falar, não, porque o Lucas vai fazer isso. Não, o Lucas tem o espaço dele, vai ter a Cidinha, o Renato, a Aninha, todo mundo. É bom saber dividir para você colher os frutos disso. Então, muitas vezes, você tem outra pessoa que está passando algum tipo de dificuldade. Se juntam os dois, unindo forças, vocês conseguem, não é? Com certeza. Essas dicas foram fundamentais para o tio do dog e eu tenho certeza que vão ser também muito boas para você. Então, vamos lá.